Agora, ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. O aplicativo Portal do Gremista traz todas as notícias do Tricolor Gaúcho organizadas de uma maneira simples e fácil de ler. Acesse vídeos, lives e muitos conteúdos atualizados diariamente. Fique por dentro das últimas notícias sobre contratações, dia a dia do clube, treinamento, tabela dos jogos e o melhor, agora tudo isso na palma da sua mão. Com apenas o celular você consegue acessar o que tem de melhor e mais atualizado sobre o Grêmio de qualquer lugar. Pensado para você torcedor que quer ficar atualizado sobre o Grêmio em tempo real. Baixe agora mesmo o app na Google Play Store. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão. Oi pessoal, estamos começando mais um Portal Entrevista, hoje com Patrícia Gusmão, técnica do time feminino de futebol do Grêmio está aqui para conversar hoje com a gente, comigo com o Rafael da Rosa e com vocês que estão assistindo a gente por aqui. Patrícia, já vou abrir essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, antes de passar a bola para o Rafa, te agradecendo por ter aceito o convite aqui e te agradecendo por a gente trocar essa ideia bem bacana que a gente vai aí pelos próximos minutos. Obrigado e bem-vindo ao Portal do Gremista. Bom, eu que agradeço também o convite, já faz um tempo que a gente está tentando marcar, né, esse bate-papo. É importante, né, falar para o torcedor, para quem acompanha, para quem gosta de futebol feminino, um pouco sobre o futebol feminino do clube. Exatamente. Rafa da Rosa, meu querido, estamos começando mais uma. Tudo bem, Bruno, Patrícia, obrigado por ter aceito o convite também. Posso começar, Bruno? Claro, pode haver. Beleza. Patrícia, a gente aqui é o Portal do Gremista, mas é a primeira vez que a gente fala sobre o futebol feminino de fato, aqui no Portal Entrevista, principalmente. Eu quero saber de ti o seguinte, Patrícia, como é que é esse campeonato brasileiro de futebol feminino? Porque a gente já acompanha o futebol brasileiro, o futebol masculino, há muito tempo, e agora a gente tem conseguido ter acesso ao futebol feminino também, da mesma forma. O Sport TV transmite, a gente tem meios de acompanhar esse futebol feminino. Mas como é que foi o teu começo de um futebol feminino e como é que é esse campeonato brasileiro de futebol feminino? Porque a gente agora tem acesso, mas até muito pouco tempo atrás a gente não tinha. Bom, vou começar então. Eu sou ex-atleta de futebol, eu estou... em 2022, fazem 25 anos que eu vivo a modalidade, fui atleta por muito tempo. E depois o tempo foi passando, vem as lesões e a gente tem que procurar uma outra maneira de ajudar a modalidade. Foi aí que eu resolvi investir na parte mais técnica, estudei, sou formada em educação física, tenho os cursos, licença da CBF, fiz o curso dos treinadores profissionais aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, até mesmo quando eu jogava, eu já tinha essa preocupação em seguir tentando ajudar a modalidade, a crescer e a chegar nesse estágio que a gente se encontra hoje, com um campeonato brasileiro muito mais consolidado, com as equipes, principalmente do futebol masculino, investindo muito mais, até porque o torcedor tem cobrado isso, à medida que os clubes investem, o torcedor também quer os títulos, então acho que fica uma coisa bem legal. e o campeonato, ele é totalmente aos moldes do masculino, são, claro, com menos equipes, são 16 equipes, numa primeira fase classificam oito, e depois começam os mata-matas até a grande final. Então é assim, mais ou menos, a competição do futebol feminino, com jogos em turno, só turno, a gente até briga por mais competições, a gente tem pedido para a CBF, até porque o nosso campeonato gaúcho ainda é uma competição muito frágil, tendo só praticamente ali, nos últimos anos, sempre foi grenal, então a gente precisa de mais competições ao longo do ano, esse ano tentaram, no início ali do semestre, fazer uma outra competição, mas foi um tiro mais curto, que foi a Supercopa do Brasil, que já tem a ideia para o próximo ano de ser um pouco maior, então é isso que a gente espera, mais competições para o clube conseguir investir mais, e a gente fazer um grande trabalho em conquistar os títulos para o clube. A gente fala de formulismo, Bruno, eu gosto muito do formulismo, que são 16 times, classificam oito, tem mata-mata depois, só que a gente precisa ver também aonde que vai ser aplicado esse formulismo. Exatamente. Porque, por exemplo, se tu passa, por exemplo, entre os oito e cai fora já nas quartas de final, tu fica o resto do ano sem trabalhar, né? Porque vai ter a Copa do Brasil, vai ter alguma outra competição, enfim, mas é muito pouco. Outra coisa que a gente vem, que a gente tem visto crescer e que é muito legal, são as competições de base no futebol feminino, que não é nem que elas estejam crescendo, nem existia futebol de base, futebol feminino de base, né, Patrícia? Como é que acontece essa transição, essa captação da Patrícia, treinadora do principal do Grêmio, de ir lá na base e ver, pô, preciso de uma zagueira. Não tem zagueira no meu elenco, tá difícil de contratar, eu vou lá na base e ver. Como é que faz essa captação? Bom, pra quem acompanha o futebol feminino do Grêmio, a nossa equipe é uma equipe, a equipe principal é uma equipe muito jovem, né? Então, agora a gente tá tendo, a gente tá disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20, a gente tem nove atletas na competição, né, que atuam na equipe adulta. Então, é claro que a gente vai ao mercado, a gente contrata, é sempre importante pensar, né, nessa geração que tá vindo, que tem muita qualidade, então, a gente sempre busca, não só atletas experientes, mas atletas que podem contribuir, né, e que tenham muito a se desenvolver dentro do futebol. e, é claro, a gente acompanha o trabalho que é feito na escola do Grêmio, né, onde tem a categoria de base, o Sub-15 e o Sub-17, que o Sub-17 também, já esse ano, ficou entre as quatro melhores equipes do Brasil, né, no Brasileiro Sub-17, e a gente procura ficar muito próximo, né, tem grandes talentos surgindo, né, dentro da nossa escola de futebol, e, é claro, que a gente almeja que elas cheguem na equipe adulta e possam contribuir também. Patrícia, falando um pouquinho especificamente sobre o Grêmio, é lógico que a gente vai abordar bastante coisa aqui sobre o tricolor, sobre o futebol feminino nesse bate-papo contigo, você falou, né, a gente sabe da estrutura do Campeonato Brasileiro Feminino, e a gente tem hoje o Grêmio na oitava posição, ou seja, dentro ali da zona de classificação. Queria o seu relato, na verdade, sobre, né, como uma pessoa que está à frente desse time, e que tem essa relação direta no clube, sobre como você vê a relação da diretoria, a relação da direção com o futebol feminino, se existe algo de muito positivo no Grêmio, e se, na sua visão, tem algo que poderia ainda ser melhor, que poderia evoluir, tanto dentro do Grêmio, quanto nessa estrutura de forma geral na sua visão. Bom, para quem acompanha o futebol feminino do Grêmio, a gente voltou, a gente reabriu, né, o departamento em 2017, no final do ano ali, teve uma parceria no início do ano com a federação para a disputa do Campeonato Brasileiro, e foi importante aquele momento, porque foi um momento em que a gente consegue, né, trazer o futebol feminino do Rio Grande do Sul à tona de novo, porque havia um esquecimento, né, a gente sempre teve grandes jogadoras que saíram daqui, conquistaram títulos com seleção brasileira, sempre foram peças principais em equipes, né, do centro do estado ou até fora do país, então a gente precisava resgatar, e a minha ideia em ter voltado para cá depois de ter tido uma carreira como atleta, justamente foi pensando nisso, né, em resgastar o nosso futebol aqui do Rio Grande do Sul. E aí, é claro, a gente teve a oportunidade em 2017 de participar do Campeonato Brasileiro, logo após teve o Campeonato Gaúcho, né, a gente conseguiu dar uma movimentada, o co-irmão abriu o departamento também, que isso é muito importante, né, tendo uma equipe, a gente ter... Abre a disputa, né? Com certeza, isso é fundamental, né, um para o equilíbrio, né, para a vida útil de um ou outro estar presente também é sempre muito importante, porque gera aquela rivalidade que a gente já conhece, então a gente consegue, né, estruturar muito melhor as coisas. E desde 2017, em 2018, eu até tive... Eu saí do clube, porque no final do ano era incerto o futebol feminino no Grêmio em 2018, tanto é que o clube em 2018 começou com muitas dificuldades, de seis atletas, aí conquistou o espaço aqui de gravataí, né, o virão, para poder trabalhar, entrou novamente no Campeonato Brasileiro da Série A2, venceu o Campeonato Gaúcho, justamente porque o clube, né, investiu e achou... Pra mim, o principal do... O que aconteceu em 2018 foi conseguir a estrutura do virão, né, só para o futebol feminino poder se desenvolver e assinar as carteiras das atletas, né, tornar as atletas profissionais. Então, isso foi fundamental, ao meu ver. Em 2019, a gente conseguiu profissionalizar todo mundo, tanto a comissão técnica quanto as atletas, e a cada ano o clube tem investido mais. Nosso orçamento sempre, né, melhora a cada ano. Então, isso é fundamental, né. Talvez a gente não consiga ter um investimento, né, de uma equipe, vamos citar aí, a principal equipe do país hoje no futebol feminino, o Corinthians, né, mas eu acho que o Grêmio tem uma consciência de onde quer chegar, né, não quer dar um passo maior que a perna para depois, num futuro próximo, não ter mais o departamento, e eu acho que isso é o fundamental, estruturar a categoria de base, conseguir um local específico só para o futebol feminino trabalhar e conseguir se desenvolver, e a cada ano melhorar toda essa estrutura e é o que o clube vem fazendo, o que a diretoria vem fazendo. Eles nunca nos negaram nada e isso é muito importante, né, quando um atleta se machuca que a gente precisa da base ou a gente precisa treinar em Eldorado, a gente já treinou no CT do profissional, a gente já utilizou, né, para a recuperação de atletas o departamento médico do profissional, então isso é o mais legal, né, o clube está com as portas abertas. E é claro que a cada ano a gente vem conquistando um pouquinho. Se tu me perguntar hoje, Patrícia, está satisfeita, está tudo ok? Não, eu vou querer mais, né, eu quero mais investimento em elenco, de repente a gente investir um pouco mais para competir realmente com essas grandes equipes e não cair fora, né, sempre ali na reta final a gente, né, ficar para trás, então é claro que a gente sempre vai buscar, né, melhorar e evoluir. E para isso a gente precisa que a diretoria nos apoie e eu acredito que ao longo desses anos que eu estou aqui no clube, né, são cinco anos, a diretoria tem nos apoiado e a cada ano tem melhorado esse apoio, esse investimento. Patrícia, a gente tem, com essa, com esse acesso que a gente tem mais ao futebol feminino hoje, aumentam também as cobranças dos torcedores, né, então a gente viu no começo do ano, principalmente, eu vou falar pelo Twitter, que é a rede social que eu mais acompanho, assim, muita gente cobrando que o Grêmio tinha se desmanchado, que foram muitas atletas embora e tal, e a gente viu isso no Twitter do torcedor cobrando, atletas como a Eudmila, por exemplo, que saiu, foi para a ferroviária, mas o Grêmio foi contratando algumas outras peças, o Grêmio foi trazendo jovens também para o grupo e o grupo está consolidado. Como é que funciona receber essa cobrança agora por parte da grande torcida também? Porque antes era uma cobrança que ficava mais ali num nicho muito fechado, agora já é o Grêmio, né, como instituição, e o torcedor cobra muito. Como é que é essa cobrança? É natural, né, quem trabalha no meio do futebol tem que estar, tem que saber lidar com esse tipo de cobrança, né, eu como treinadora, minha comissão técnica, as atletas, eu até vejo que ainda é muito pouco essa cobrança, né, perto do que a gente vê com a equipe masculina, mas a gente fica feliz dessa visibilidade e a gente quer sim, né, estar sempre buscando o melhor para o clube e nem uma comissão técnica, nem uma treinadora deseja perder a equipe, né, para o ano seguinte, a gente sempre quer manter a equipe ou uma parte dela para a gente conseguir, né, no próximo ano, ainda com outras peças ali da continuidade do trabalho, senão a gente tem que ter sempre começado zero. Mas o que acontece aqui no clube é que a gente consegue trazer algumas atletas e por elas serem jovens, por elas estarem sempre atuando, que é o que a gente faz, a gente dá minutagem para a jogadora que muitas vezes as pessoas não conheciam e a gente coloca para jogar e elas vão se destacando, elas vão ganhando visibilidade, né, vão se desenvolvendo e acaba chamando atenção de outros clubes, né, então o que aconteceu? As nossas atletas, elas se supervalorizaram e não teve como nós segurar elas pelos valores que o futebol feminino já está pagando hoje, né, então a gente ainda perde algumas atletas para o centro do país ali, né, onde tem o Campeonato Paulista, que é um campeonato muito forte, que tem as principais equipes, as atletas também almejam jogar, né, Libertadores, então tem equipes ali que já, já, a todo ano disputam essa competição e é uma coisa que a gente almeja chegar, né, também, o Grêmio também quer disputar uma Libertadores, o Grêmio também quer chegar numa final de Campeonato Brasileiro, mas é claro que os nossos investimentos ainda são inferiores das outras equipes, né, então a gente precisa, só que a gente também não pode fechar a porta para essas atletas que querem, né, e que estão sendo valorizadas e acho que o que aconteceu no início do ano foi isso, as nossas atletas se supervalorizaram porque atuaram muito e se destacaram dentro do campeonato, né, e a gente vê hoje no futebol feminino são muitas equipes e atletas mesmo com qualidade e a gente não tem tantas, né, então a gente precisa desenvolver por isso que é importante a categoria de base por isso que é importante as competições das categorias de base porque aí elas já vão tendo minutagem elas já vão sendo destaque dentro, né, de suas categorias para poder um dia chegar na equipe adulta e também auxiliar então o futebol feminino ele deu um passo enorme mas a gente precisa fazer uma estruturação, né, a gente precisa fazer com que desde pequenininha a menina já queira jogar futebol, né, assim como acontece com os meninos, né, hoje nos colégios, né, sempre foi assim, os meninos sempre foram mais oportunizados a atuarem, a jogarem futebol dentro da escola já, né, as meninas já não, era isso, né, era vôlei, handball, né, eram sempre direcionadas a outros esportes e eu acho que isso é muito importante, né, a gente ter essa sequência, esse desenvolvimento para que a gente consiga ter mais qualidade, né, apresentar para o torcedor, né, uma qualidade ainda maior já que a gente está tendo, né, e está alcançando toda essa visibilidade, o torcedor está acompanhando mais porque todos os jogos praticamente são transmitidos, né, a gente vê aí a televisão também investindo e querendo mostrar em rede aberta, em rede fechada e isso é muito importante. Patrícia, falando agora sobre um aspecto que considero muito importante para os clubes de forma geral, né, independente da categoria, que é a comunicação entre eles. Já vi entrevista uma vez de um diretor de futebol do Fortaleza e ele falava sobre a Copa do Nordeste. e ele, quando questionado sobre a união dos clubes ali, ele falou que realmente havia uma comunicação muito boa, né, uma relação muito boa entre os clubes que disputavam a mesma competição. Então, enquanto uma categoria que está em ascensão, como que você vê a comunicação da comissão técnica do Grêmio com outras competições, do Grêmio com outros clubes que disputam o mesmo campeonato ou que não disputam o mesmo campeonato, se há essa relação, essa boa relação em prol do desenvolvimento da modalidade ou se ainda não é uma coisa que é muito colocada em prática e se você considera isso importante. Com certeza, é super importante e eu acho que melhorou muito depois da chegada da Pia, a treinadora da seleção principal, né, porque a seleção ficou mais próxima dos clubes, os clubes começaram a se comunicar mais e eu acho que o principal do nosso futebol aqui, a gente sempre foi muito fechado, né, tudo que o treinador faz não pode mostrar para ninguém e com os cursos até da CBF a gente está vendo muitos clubes, muitos treinadores abrirem, né, os seus treinamentos, colocar, deixar mais que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece para a gente conseguir melhorar e se ajudar e claro, dentro do jogo a gente vai ter aquela rivalidade, cada jogo é um jogo, né, mas a gente precisa se ajudar fora, né, das quatro linhas e eu vejo essa comunicação e esse muito bem feita dentro do futebol feminino, claro que pode, melhorar, né, mas a gente procura ser muito próximos, a gente tem grupos de treinadores, grupos de preparadores físicos, a gente conversa muito com o pessoal da seleção brasileira, a gente conversa muito com o pessoal da seleção brasileira de base também, né, então, é claro que a correria do dia a dia às vezes faz não ter tanto tempo, principalmente quando a gente está em competição, mas sempre que dá a gente se reúne, troca ideia, conversa, busca as melhorias, né, que a modalidade precisa, porque acredito que todo mundo, né, indo na mesma direção facilita, né, pra gente conquistar as coisas e eu vejo isso muito positivo dentro da modalidade e, claro, a gente sempre precisa buscar melhorar, né, e eu acho que a modalidade ela cresceu tanto nesses últimos três anos, vamos dizer assim, que está alcançando uma visibilidade, as atletas estão sendo mais valorizadas e isso é importante, né, pra gente continuar e dar sequência, principalmente no trabalho de todo mundo. Patrícia, vamos falar de campo agora um pouco, tá, o Grêmio vem de duas vitórias importantes, né, venceu 5x1 Crespon e 3x0 a Ferroviária e agora já vai se encaminhando pro final desse primeiro desse primeiro turno, né, do campeonato, dessa primeira fase do campeonato. Qual a expectativa de vocês? O que vocês projetam? Vocês, comissão técnica, o departamento de futebol feminino, o que vocês projetam pra esse campeonato brasileiro de 2022? Bom, num primeiro momento a gente projeta ficar entre as oito melhores equipes, né, acho que sempre é o nosso primeiro objetivo, claro, não ficar entre as quatro últimas, mas, né, ficar entre as oito primeiras colocadas. Campeonato brasileiro esse ano muito mais competitivo, né, com equipes ali, pode ver que quem acompanha ali tem jogos que tu nem espera que uma equipe vai e acontece de vencer, acho que muito mais equilibrado esse ano. Nós não tivemos um começo de competição muito boa, né, tivemos 12 casos de Covid no nosso primeiro jogo, só que as pessoas acham que só reflete no primeiro jogo, né, e na verdade o jogo do Cruzeiro que foi o primeiro onde a gente teve 12 casos de Covid, que a gente tinha duas atletas lesionadas, uma voltando de LCA e a outra com uma lesão muscular, e mesmo assim a CBF fez a gente jogar, né, sendo que a gente tinha 14 atletas em condições de jogo, porém, duas lesionadas, né, e nós com exames para comprovar, mesmo assim, eles realizaram o jogo, a gente foi para Minas, jogamos contra o Cruzeiro, mas a partir dali teve um desgaste tão grande, né, porque um grupo não pôde treinar por praticamente mais de 10 dias, né, e o outro ficou treinando com menos jogadoras, então, houve um desgaste, né, até que a gente conseguisse juntar o grupo novamente, fazer um trabalho, né, para que a gente conseguisse deixar todo mundo preparado para dar uma sequência na competição, teve o jogo do Palmeiras, depois teve o jogo contra o Atlético, e que foram jogos difíceis para nós, que nos exigiram muito fisicamente, e a gente tropeçou, eram resultados que a gente esperava, né, que fossem melhor, e aí a gente teve, né, oscilamos muito na tabela, e claro que agora com essas duas vitórias, né, as últimas vitórias, essa última mais importante contra a Ferroviária, que até pouco tempo era líder da competição, é uma equipe que sempre investe muito, muito forte, sempre chega, né, nas finais, campeão da Libertadores, então, a gente conseguiu, né, estruturar, foi a primeira vez, até comentei com as gurias no vestiário, que era a primeira vez que a gente estava com o grupo todo para jogar um jogo, né, então que a gente estava com a força máxima, com as gurias da Sub-20, que chegaram na noite anterior, mas estavam ali, né, até tive que poupá-las, não pude sair jogando com elas, pelo desgaste de seis jogos, né, em duas semanas, no Campeonato Brasileiro, Sub-20, então a gente tem que lidar com tudo isso, né, e administrar uma tabela com equipes, né, que daqui a pouco tem elencos maiores do que o nosso, não é fácil, é claro que o torcedor quer que a gente esteja sempre lá em cima, mas quem acompanha o nosso trabalho diário aqui sabe o quanto a gente busca, né, estar sempre ali entre os primeiros, estar entre os oito, né, que é muito importante nesse primeiro momento, e foi o que a gente conseguiu até essa última rodada, e é claro, o jogo do Flamengo agora no domingo, depois Grenal, né, jogos importantes e que a gente precisa pontuar para nos manter entre as oito melhores colocadas e até nos impulsionar mais à frente aí nessa competição. Patrícia, vou tocar num ponto, Rafa já sabe, né, sempre gosto muito de tocar nesse ponto aqui, lógico, dentro de campo e que isso interfere também no campo, você falou aí sobre uma situação atípica, né, uma situação que vocês passaram, que vocês não conseguiram ter o grupo todo ali por muito tempo, casos de Covid, né, jogadoras lesionadas, e aí a gente entra muito sempre aqui no Portal do Grêmio na parte psicológica do jogo. Queria saber a sua opinião sobre a importância dessa parte, como é trabalhar isso numa situação atípica dessa ou numa situação às vezes de uma derrota, né, a gente sabe que o Grêmio vem de bons resultados, mas às vezes encaixa uma sequência ruim, como que você vê a importância dessa parte psicológica e como isso é trabalhado com o seu grupo para que o Grêmio consiga, lógico, ter um desempenho bacana nas competições? Hoje o atleta, ele precisa ser completo, né, ter uma parte psicológica muito boa, a parte física, a parte técnica e tática, né, para ser um complemento e conseguir ser um jogador completo. E é claro que a parte psicológica ela interfere muito, a gente vê no futebol masculino, né, com os jogadores ganhando aí valores altíssimos, né, e mesmo assim tendo toda a estrutura, tudo do bom e do melhor e ainda às vezes tem dificuldade, e a gente viu isso ano passado com o Grêmio, né, nosso clube, é claro que no futebol feminino a gente também enfrenta essas dificuldades, ainda mais por se tratar de mulher, né, mulher é muito mais sensível que o homem, com tudo que tu fala tu tem que cuidar, porque às vezes a mulher leva pro coração, então, enquanto o homem mais, né, mais racional ali consegue não levar tanto pra esse lado, discute ali e no outro dia já estão lá no churrasco conversando e tá tudo bem, a mulher não, às vezes leva, né, dias, semanas pra resolver algumas coisas, então, tu imagina, a gente tinha vindo de uma Supercopa do Brasil, que a gente fez uma final contra o Corinthians, tomamos um gol no último minuto, porque a decisão ia, né, se encaminhando pros pênaltis, com o estádio lá da, do Corinthians praticamente lotado, né, então a gente jogou contra, foi a primeira vez que a gente jogou com a torcida contra mesmo, e aí a gente inicia uma competição no Campeonato Brasileiro, onde a gente teve o problema já do Covid no primeiro jogo, aí a gente foi com 11 atletas pra esse jogo, no nosso banco só tinha a goleira reserva, então todo mundo teve que jogar e ficar praticamente o jogo todo, aí a gente volta e tem uma sequência de empates, né, que empatar tantas vezes não é legal, né, por mais que tu some pontos dentro de uma competição que tu, de pontos corridos, sempre tu tem que buscar as vitórias, né, porque o empate às vezes te deixa pra trás, e foi o que aconteceu com a gente, e a gente criou uma expectativa muito grande em todo mundo, né, até no torcedor, em quem acompanha, nos adversários que tiveram que se preparar pra jogar contra a gente, e aí a gente entrou, né, ficamos ali em alguns momentos na zona entre os quatro piores colocados, e a gente teve que conversar porque a gente sabia da qualidade do nosso grupo, a gente sabia que a gente estava enfrentando problemas, a gente sabia que a gente trabalhava duro durante a semana toda, e que a gente tinha que reverter essa situação, então foi com muita conversa, com muito trabalho, né, das meninas entenderem a qualidade que o grupo tinha, e entender que numa competição como essa, o grupo todo precisa ser forte, né, não adianta tu ter 11 jogadoras, tu precisa ter um grupo forte, porque a cada jogo vai te exigir, e nem sempre tu vai conseguir fisicamente estar 100%, e aí a outra menina precisa entrar e qualificar da mesma forma, né, o jogo como a outra estava fazendo, então foi assim, conversando e trabalhando muito, né, porque a gente cobrou muito delas, elas se cobram muito também, né, até porque com essa visibilidade todo mundo consegue acompanhar mais o trabalho, né, os jogos, principalmente, e que bom que agora a gente, né, entrou na zona de classificação novamente, e a gente espera aí ter uma sequência boa nesses próximos jogos, para que nos mantenha e que a gente consiga alcançar essa classificação para a próxima fase. A gente tem o Grêmio hoje, como a gente já conversou aqui, né, na oitava colocação, classificam os oito. Ano passado, se eu não me engano, o Grêmio caiu para o Palmeiras, foi isso, né, caiu para o Palmeiras jogando lá no Allianz Parque, foi um grande jogo, tá, um grande jogo, aliás, o Campeonato Brasileiro do ano passado foi muito bom, e esse ano, pelo que eu tenho acompanhado, ele está muito bom também de nível técnico. Eu quero falar sobre nível técnico, mas eu quero falar sobre seleção brasileira. O Grêmio hoje tem uma jogadora que é da seleção brasileira, que é constantemente convocada, que é a Lorena, né, a goleira do time. O que que a Lorena passa para essas jogadoras, principalmente essas jogadoras mais jovens, os sub-20 que estão no elenco do grupo principal do Grêmio, com essa experiência na seleção, mas principalmente com a Pia, que é uma excelente treinadora, talvez das melhores que a gente tem no futebol mundial. O que que a Lorena passa dessa experiência dela para as outras atletas? Bom, muita confiança, né, conversa muito com a equipe, mostra o quanto as jogadoras que hoje estão aqui no Grêmio podem, né, almejar e estarem numa seleção principal também pela qualidade que cada uma tem, então, é importante, né, foi a primeira jogadora que o clube colocou na seleção principal, a gente sempre teve muitas atletas na categoria de base, isso também é importante, mas na seleção principal é a primeira, e a gente espera, né, que outras também alcancem, mas o papel da Lorena como líder dentro da equipe é fundamental, e as atletas, elas entendem muito isso e procuram ouvir, né, o que ela tem para dizer, assim como a gente tem outras líderes também dentro do grupo, que já passaram por outros clubes e que também, né, tem uma história dentro do futebol feminino muito legal, e isso é importante, né, essa geração que está vindo agora com mais estrutura, né, do que a geração que ficou para trás, eu acredito que elas tenham que aproveitar, né, tudo isso que está acontecendo porque alguém ralou lá atrás para elas estarem nesse momento, né, e realmente se dedicar, né, porque às vezes a gente acha que a gente chegou, né, a gente não consegue, mas não, e a gente consegue, é o que eu falo para as meninas, estar na seleção sub-20, vocês agora têm que dar um passo à frente, almejar uma seleção principal e não estagnar, né, numa seleção sub-20 e se acomodar, então, eu acho que isso é o fundamental para as atletas, né, mais jovens terem em mente, assim, que elas podem alcançar muito mais coisas, que isso não é, né, o limite que elas têm, então, elas podem chegar muito mais longe, eu acho que a Lorena é importante e fundamental, né, porque é uma atleta que trabalha diariamente com elas e que alcançou, né, esse passo e a tendência é que outros atletas também consigam, né. Para continuar nesse assunto só rapidinho, Bruno, antes de passar para ti, essa questão agora, porque como a visibilidade aumentou, a gente tem a Lorena, tem a Pribac, tem a Cristiane, tem, enfim, muitas jogadoras de sucesso que estão aqui, qual é a importância dessas referências, elas estarem aqui dentro do Campeonato Brasileiro, para essas jogadoras, e aí eu vou buscar um pouquinho mais atrás também, sub-15, sub-17, essas gurias que estão subindo, elas conseguem ver essas referências, né, não está mais lá fora na Marta, não está mais lá fora na Formiga, né, está aqui, elas estão muito próximas agora, qual a importância dessa referência estar próxima dessa guria? A maior parte das nossas jogadoras, né, voltou a atuar no Brasil, por toda a estrutura que está se sendo desenvolvida, né, pelos clubes realmente investirem e valorizarem a atleta da seleção, e elas não precisarem sair do nosso país para buscar essa estrutura ou essa valorização em outro clube, e a gente vê isso no mundo todo, né, com a Champions League, lotando estádios, cada continente investindo muito mais, é claro que aqui a gente sempre ficou um pouco para trás, né, por isso que eu falei da Pia, a importância dela, às vezes você, todo mundo fala, né, a gente precisa trazer treinadores de fora, isso está acontecendo muito no futebol masculino também, né, mas para mim, é o meu ponto de vista, não que a gente não tenha profissionais qualificados para estarem à frente da seleção brasileira atual, né, mas a gente tem muitos profissionais, principalmente dentro do futebol feminino também, mas o que eu acho importante é ela trazer essa visão de fora para o pessoal da diretoria de uma CBE, para a diretoria dos clubes, para fazer, né, as cobranças necessárias, o que a CBF precisa fazer para chegar a um título, né, a nível mundial, que não é só levar as jogadoras um mês antes da competição, sem fazer amistoso, né, então, eu acho que isso foi muito importante com a chegada dela, essa mudança, né, em toda a estrutura do futebol feminino dentro da CBF, que também chegou nos clubes, né, porque isso foi o fundamental, porque ela sempre, ela visita os clubes e ela fala, sem o trabalho de vocês aqui, que é praticamente o ano todo, dificilmente a atleta vai chegar lá e em um mês, né, 20 dias, a gente vai conseguir preparar elas para uma competição no nível que se encontra hoje no futebol feminino, em termos de parte física, tática, técnica, em tudo, né, psicológica, então, acho que isso foi muito importante, né, ela trazer essa experiência de fora, fazer todo mundo pensar diferente aqui e eu acho que principalmente as atletas, né, porque quando tu tem no topo alguém que falou que chega no país e diz, aqui vocês têm muita qualidade, assim como no futebol masculino sempre foi dito isso, né, o jogador brasileiro já é diferente pela qualidade individual dele, né, que ele traz na bagagem de vida, porém, a gente precisa melhorar a parte física, né, que é sustentar um jogo com a velocidade, com a força que ele exige hoje, então, isso também está acontecendo no futebol feminino, então, muitas vezes, só a qualidade do atleta não é suficiente, então, no momento que a gente conseguir juntar, né, toda essa parte da qualidade individual do atleta com o que vem sendo exigido da parte física e, claro, as outras partes também que envolvem, mas eu acho que eu vejo isso como principal, a gente vai conseguir vencer os títulos internacionais, as equipes vão ficar cada vez mais equilibradas, né, dentro da competição do país e isso vai ajudar todo mundo, e ao meu ver, as atletas de base e essas atletas mais jovens que vêm surgindo, é fundamental, elas, como eu falei antes, né, elas precisam correr atrás e continuar evoluindo, porque não é porque elas chegaram numa seleção sub-20 que elas precisam, né, parar de trabalhar, ou, ah, já cheguei, almeja coisas maiores, né, almeja ser titular de uma seleção principal e tendo essas atletas, né, de renome, como algumas que a gente tem aqui no Grêmio, como tu citou aí, Cristiane, né, a Bia Zanerato no Palmeiras, tem N jogadoras Formiga que voltou para o São Paulo, então aproveitar esse momento dentro do clube com essas jogadoras para conseguir evoluir, né, e manter essa excelência que o futebol feminino vai pedir e já está pedindo hoje, né, até porque o torcedor está acompanhando e cada vez vai exigir mais, então que elas aproveitem esse momento, né. Para encerrar da minha parte da Patrícia, tu falou num ponto que eu queria chegar que é a CBF, a CBF ela é uma grande bagunça, né, ela sempre foi uma grande bagunça, só que em alguns setores ela funciona, o setor do futsal agora que ela assumiu o futebol de salão funciona, o futsal está bem gerido pela CBF, como é que está isso no futebol feminino? Como eu falei, desde a chegada da Pia, né, com aquela estruturação todas de categorias de base que a gente não via, a gente via a seleção se reunindo antes da competição, fazia um amistoso só aqui, né, mais aqui contra a Argentina, Uruguai, e chegava para jogar uma Olimpíada, não estava preparada, chegava para jogar um Mundial, né, sempre perdia, então, não, e isso, acho que com a chegada dela, claro, com Aline Pelegrino, a própria Duda, né, que estava na CBF até pouco tempo, com mulheres ali que já vivenciaram o futebol feminino, com pessoas importantes da modalidade, não são mulheres, né, porque a gente tem treinadores também das categorias de base que são importantes e que sempre vivenciaram o futebol feminino, não chegaram na seleção à toa, né, sempre fizeram grandes trabalhos dentro da modalidade, então, por isso também estarem lá, e eu acho que isso é o fundamental, né, mudar a mentalidade de quem está lá, da diretoria, eu digo, né, para quem invista e para quem olhe com outros olhos, eu sei que a CBF começou a pagar diárias, né, para as meninas igual aos atletas masculinos, então, isso é fundamental, elas terem toda a estrutura, elas fazerem amistosas, elas viajarem para tudo que é lugar do mundo para poder fazer jogos, né, e não só contra equipes mais frágeis, isso é importante para a preparação, né, e eu acho que isso começa da CBF, a CBF traz para as federações e nós como clubes também entrar nessa ideia, né, de investir mais para a gente conseguir ter uma qualidade maior dentro do nosso jogo. Patrícia, caminhando então para a nossa reta final, quero te fazer uma pergunta sobre o seguinte, sobre o Grêmio especificamente, né, a gente, você mesma citou as equipes do futebol paulista como referências no futebol nacional feminino, queria saber o que você acha de uma projeção do Grêmio para o futuro, para a sequência do Grêmio e também para a sequência do futebol feminino no Brasil nos anos que vem, né, uma categoria que vem tanto em evolução, isso é ótimo, para a gente que gosta tanto de acompanhar, então, uma projeção e até se você já quiser encaminhar um recado também para a torcida que assiste a gente por aqui. Bom, o nosso primeiro papel quando eu cheguei no clube sempre foi consolidar a equipe do Grêmio entre as principais equipes do futebol feminino brasileiro e eu acho que isso a gente conseguiu, né, nós estamos indo para o nosso terceiro ano consecutivo dentro da Série A1, né, com classificação, a gente foi vice-campeão da Supercopa do Brasil que foi uma competição mais curta, mata-mata, mas que a gente também, né, enfrentou grandes equipes e conseguimos chegar na final, isso foi um passo importante, né, dentro de tudo aquilo que a gente busca para o futebol feminino do Grêmio, estar em finais, estar numa Libertadores, conquistar títulos, né, até quando a gente foi e recebeu o reconhecimento da diretoria do clube, o Romildo, ele citou, né, que o Grêmio, o masculino, demorou 70, foi 78 anos para ganhar seu primeiro título nacional e nós com o futebol feminino retomando em 2017 já estávamos numa final, né, que foi a Supercopa do Brasil, então achei isso muito legal, sabe, claro que com a grandeza do clube hoje a gente pode ter uma equipe de ponta e estar sempre disputando, né, e almejando estar sempre nas finais disputando os títulos, como o masculino também, né, é uma das principais equipes do mundo aí, então é isso que a gente espera, né, que a diretoria continue investindo na modalidade, né, que é uma modalidade que está chegando, está sendo vistas aos olhos do torcedor também com muito carinho e isso é importante, né, muitas mulheres também, né, acompanhando e querendo, a gente sabe que o clube tem muitas mulheres torcedoras que também querem essa essa visibilidade para a modalidade para o futebol feminino dentro do clube e eu acho que isso é o fundamental, né, e o que nós profissionais que estamos dentro, que somos os responsáveis, né, pelo futebol feminino do Grêmio, nós temos que dar sempre o nosso melhor diariamente para chegar ao mais próximo disso sempre, né, que é o que o torcedor almeja aí e que pode esperar sempre o nosso melhor sempre e é, e como eu falei, nesse primeiro momento a gente espera estar entre os oitos e depois, né, do Campeonato Brasileiro conquistar aí algo maior e algo melhor do que nos anos anteriores. Então, esse é sempre o pensamento, buscar evoluir e conquistar coisas maiores para o clube. Patrícia, te agradeço de novo por ter trocado essa ideia com a gente aqui, desejo sucesso para você na sua carreira, né, sempre, e também que o Grêmio consiga uma boa sequência na competição, outras boas sequências em outras competições, sucesso para você sempre, obrigado por ter chegado com a gente aqui no Portal do Grêmio e portas abertas para o retorno sempre por aqui, viu, obrigado. Eu que agradeço vocês, Bruno, Rafael, pessoal do Portal aí e fica o convite, né, nós vamos jogar domingo contra o Flamengo e no dia 5 o Grenal, então a gente espera que o nosso torcedor lote o estádio, eu não sei aonde vai ser ainda o jogo, se vai ser em Gravataí, se vai ser na Arena, se vai ser em outro estádio, se vai ser em Eldorado, né, então a gente está aguardando essa confirmação mas assim que tiver essa confirmação, as redes sociais do clube vai divulgar e eu espero contar com todo o torcedor gremista lá para poder nos apoiar e a gente conseguir essa vitória aí. Sem dúvida, e a gente vai informando o torcedor aqui também no Portal do Gremista, Rafa, meu querido, fechamos mais uma, bacana demais falar com a Patrícia. Fechamos mais uma, muito legal, a Patrícia que tem na família um outro treinador, né, a Patrícia que é irmã do Gerson Gusmão, que está no Botafogo de São Paulo, treinando por muito tempo o Operário também, mandar um abraço para ele, mandar um abraço para o João Paulo, que também é irmão da Patrícia, trabalha no grupo ABC, João Paulo Gusmão, passei por ele na faculdade ali em algumas cadeiras também, mandar um abraço para ele, Patrícia, obrigado também por ter aceito o convite aqui conversado com a gente, muito legal falar sobre futebol feminino. Obrigada a vocês aí, sempre à disposição. É isso pessoal, Patrícia, mais uma vez obrigado, Rafa, meu querido, acompanhem o Portal do Gremista, se inscrevam por aqui no canal, baixem nosso aplicativo, está tudo aqui na descrição desse vídeo, a gente fecha assim mais um Portal Entrevista com esse grande nome, essa grande entrevista que a gente fez hoje, Patrícia Gusmão. Patrícia, mais uma vez, obrigado pessoal, um grande abraço e até a próxima. E aí